Invocação à Santíssima Virgem Maria, Alma de Maria. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alma de Maria, santificai-me. Coração de Maria, inflamai-me. Mãos de Maria, amparai-me. Olhos imaculados de Maria, olhai-me. Lábios de Maria, falai-me. Dores de Maria, fortalecei-me. Ó doce Maria, atendei-me. No coração de Jesus, escondei-me. Não permitais que de vós me afaste. Dos meus inimigos, defendei-me. E na hora da minha morte, chamai-me. E levai-me para o meu querido Jesus. Para convosco o amar e louvar, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL